E aí, galera, que que é Blue Blue? E aí, o que que é Blue Blue? Galera, eu escolhi aqui o Blue e olha ele como que ele fica sentado Tem o de jumpscare E o de correr Correr Então, eu vou pegar a outra ali Peguei aqui, galera, o Grimm Olha como que ele é Como que ele anda? Meu Deus, que bugado Tem ele correndo Eu tenho o jumpscare dele também Que é assim Galera, peguei o Orange Meu favorito Ô, mas que bugado Ele correndo Correndo Correr de verdade Meu Deus, que bugado Será que ele escala? Será que ele escala? Opa Acho que eu já tenho esse mapa Não O verdadeiro Ô, galera Ele pulando É engraçado É do jeito que ele escala Meu Deus, sai É do jeito que ele escala Ah, é do jeito que ele escala Ah, é do jeito que ele escala Olha o gatinho Olha o gatinho Olha o gatinho O Green, o que você tá fazendo na minha casa? É, mas não dá pra passar por aqui Tudo bem O meu purple Olha esse purple Vamos pegar Peraí Galera, o purple finalmente está Certo, tá só a ventilação Olha como que o purple é Peraí Vou pegar um lugar mais da hora Um lugar mais altão Olha como que o porpo é Olha o pé A mão dele fica no pé Isso é estranho Olha Não dá pra ver o pé dele Agora sim Olha É todo magrão Olha galera Eu vou ficar no pé Então tchau galera Até o próximo vídeo Tchau